Música Companheiros, companheiras, nós vamos sortear aqui a ordem das intervenções e quem, a apresentação já é a defesa, tudo bem? Apresentação já é a defesa por 5 minutos, nós vamos sortear a ordem da apresentação e defesa. Companheiros, companheiras, foi feito o sorteio aqui, nós vamos dar a palavra primeiro para Martinha e para Misa que terão 5 minutos, divididos se quiserem, no total 5 minutos e depois a companheira Rosana falará também por 5 minutos, 6 minutos para ter paridade no tempo. Boa tarde, minhas companheiras, boa tarde, meus companheiros, ainda que já indo para o final do encerramento do nosso congresso, eu quero dizer para vocês que essa discussão é uma discussão da maior relevância no nosso partido. O nosso partido é um partido de trabalhadores e trabalhadoras e para o nosso partido enfrentar o problema da opressão da mulher trabalhadora na sociedade capitalista é um risco a gente conceber essa luta como uma luta que nos separa a nós mulheres de vocês, meus companheiros, homens do Partido dos Trabalhadores. A pior forma de enfrentar a opressão capitalista é nos dividir, porque se nós temos diferenças, eu vou voltar a isso, nós temos algo que nos une, que o nosso opressor, seja homem ou mulher da burguesia, são os proprietários do capital. Ontem, companheirada, no meu grupo, grupo 8, eu me vi constrangida e vi companheiras sendo constrangidas porque queriam exercer o direito de divergir de uma resolução que surgiu no congresso pelo qual eu fui eleita delegada, o Congresso de São Paulo. Companheiras e companheiros, o Partido dos Trabalhadores não é composto entre sexos que se opõem. Misa, um minuto. O Partido dos Trabalhadores é composto de homens e mulheres que têm que enfrentar junto o problema da nossa opressão enquanto mulheres. A minha querida companheira Gleisi, a quem eu apoiei para a presidência do PT, falou que tem violência dentro do PT, tem. Nosso partido é um partido de massa, ele não está imune à ideologia burguesa. O problema é como nós enfrentamos isso. E eu quero enfrentar junto com os meus companheiros, para punir aqueles companheiros e, atenção, aquelas companheiras que também perdem o respeito e que nós temos que punir. Nós estamos num partido, companheirada, que está na iminência, assim eu espero, de ter uma presidente na figura da Gleisi. Esse partido foi o partido que elegeu, pela primeira vez, prefeitas nas principais capitais desse país, como Fortaleza e São Paulo. E para isso, e isso é uma demonstração, que o nosso partido é um partido onde homens e mulheres marcham juntos, e juntos nós vamos combater os erros da reprodução no nosso partido, da ideologia dominante. Abaixo a violência contra a mulher, viva a unidade de trabalhadoras e trabalhadores. Companheiras, companheiros, nós aqui da CNB, junto com a companheira Misa Boito do Trabalho, e certamente contando com o apoio e adesão da grande maioria desse plenário e desse congresso, trazemos aqui um debate da mais suma importância. Todas nós, todos nós, tenho certeza, queremos construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais socialista. Todas e todos nós, eu tenho certeza, queremos transformar a sociedade, construindo novas relações sociais. É por isso que nós estamos aqui debatendo, não quem defende ou não defende as mulheres. Nós não estamos aqui debatendo quem combate ou quem não combate a violência contra as mulheres. Nós estamos aqui debatendo como o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai enfrentar esse desafio. Como o Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras vai superar essa condição e construir a igualdade de fato, o respeito à igualdade de fato, nas nossas fileiras. Por isso, nós trazemos uma proposta que cria uma comissão, uma comissão para acolher as vítimas, para orientar as vítimas, para orientar as informações disponíveis tanto no sistema de atendimento quanto no partido. Essa comissão, formada por pessoas, por mulheres, é indicada na nossa proposta pela Secretaria Estadual de Mulheres. Ela é indicada também pelo coletivo de mulheres. E ela, esta comissão, que tem expertise na questão da violência contra a mulher, vai encaminhar, vai encaminhar para as executivas de mesmo nível, o seu parecer. Companheiros e companheiras, a nossa proposta preserva as instâncias do PT, preserva e fortalece a paridade que nós, Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, construímos juntos. Preserva e fortalece as secretarias de mulheres que nós implantamos juntos. Preserva e fortalece a nossa visão coletiva de partido que juntos vamos construir uma nova sociedade. É por isso, companheiras e companheiras, que nós estamos aqui com duas propostas diferentes. Nem sempre, nem sempre o modo de proceder, o modo de enfrentar os desafios é comum. Nem sempre é possível a gente ter uma proposta unificada. É por isso que nós estamos aqui defendendo a nossa proposta. Eu conclamo este Congresso a apoiar a proposta da CNB e do trabalho e outros segmentos, para que a gente possa, de fato, enfrentar esse desafio e construir uma sociedade mais justa, com mulheres empoderadas. Muito obrigada. Companheiros, companheiras, antes de chamar as três companheiras que vão defender a outra proposta, peço ao companheiro João Pedro, senador João Pedro, vir ao palco aqui. A segunda proposta será defendida pelas companheiras Rosana, Luciana e Júlia, cada uma com dois minutos cada. Vou avisar quando estiver concluindo os dois minutos. Companheiras e companheiros, nós não queremos dividir o partido. Nós queremos unificar o partido em defesa, fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. E, para isso, a gente acha que a gente tem que trazer essa discussão para o centro do partido. Não pode ficar numa comissão da Secretaria de Mulheres. Então, essa proposta que a gente traz aqui é o acúmulo de um esforço que a gente fez durante todo esse processo, durante todo o Congresso. Nós buscamos a unidade com as companheiras da CNB que apresentaram a proposta anterior, mesmo depois da discussão de grupos ontem. E a gente quase conseguiu o acordo. Infelizmente, pela primeira vez, as mulheres não vão estar juntas na mesma defesa. A nossa proposta é a criação de uma Câmara de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. E ela vai estar diretamente vinculada à Comissão Executiva Nacional. Ela é uma comissão só de mulheres, porque entendemos que existe um constrangimento, uma dificuldade das nossas mulheres na porta de entrada dessa questão, para onde encaminhar e como fazer esse debate. Mas acontece que essa Câmara não é terminativa. Ela tem o papel de ouvir, ouvir o contraditório, dar direito à defesa de todas as partes e encaminhar um parecer para a Executiva Nacional, que é uma instância paritária. E é nessa paridade, é neste espaço que será debatido e encaminhado. Nós vamos tirar do espaço só das mulheres e vamos trazer para o eixo do Partido dos Trabalhadores. E, por isso, a gente pede aqui para que os companheiros... Conclui, Rosana. Para que os companheiros nos ajudem nessa empreitada e que essa questão da violência contra a mulher não seja somente uma questão das mulheres, seja uma questão das mulheres e dos homens deste partido. Companheiros e companheiras, nós da Chapa Partido para Todos compreendemos que é o momento de fazer avançar no PT as condições de militância das mulheres deste partido. Nós não podemos mais desdiversar ou colocar debaixo do tapete às circunstâncias constrangedoras que várias de nossas companheiras são submetidas. Não podemos ignorar também que já há políticas e diretrizes no conjunto da sociedade que indicam um método de tratamento de como as mulheres devem ser acolhidas em situações como essas. Não há criação de instâncias paralelas, não há nenhuma proposta aqui de esvaziamento da Secretaria Nacional de Mulheres, muito pelo contrário. O que há é a necessidade de responsabilizarmos homens e mulheres e as instâncias partidárias na necessidade de combater diariamente a opressão às mulheres e a forma incondicional das mulheres terem espaço de militância no PT. Nós não podemos fazer de conta nas instâncias partidárias e nos nossos encontros que qualquer defesa aqui que empodere ou que proteja as mulheres significa atacar homens. Nós não atacamos homens, nós atacamos o capitalismo e a opressão. É disso que se trata. Se trata de empoderar as mulheres e nos garantir espaço de construção política coletiva, de preservação da nossa integridade moral e física e de também proteção do Partido dos Trabalhadores. Nós não queremos que seja só poder de polícia, nós queremos poder de debate político, nós queremos que o PT enfrente como um todo esse processo e que os homens também tenham processo de responsabilidade assim na executiva do PT, sim. E para isso é a Câmara que vai garantir que a gente debate entre nós como instruir melhor esse processo. Portanto, companheiros e companheiras, é fundamental que vocês nos ajudem a fazer com que as mulheres tenham mais condição de militância política nos nossos espaços. companheiras e companheiros, companheiros, antes de mais nada, eu quero dizer que eu tenho orgulho de fazer parte de um partido que traz para o seu Congresso Nacional a pauta de violência contra as mulheres, que trata, que discute e que executa, sim, e que não deixa isso de lado. É muito bom poder dizer que eu sou petista e que dentro do meu partido, homens e mulheres não toleram esse tipo de violência. E é por isso que eu sei que hoje a gente vai poder contar com voto não só das mulheres petistas, mas como dos homens petistas, porque o meu partido não é um partido de assediadores, é um partido de pessoas que combate o assédio às mulheres, que combate a violência contra as mulheres. Eu quero dizer que me sinto honrada em poder representar uma proposta que, de fato, muda alguma coisa na forma como o PT trata esse assunto. A outra proposta apresentada, ela, na verdade, mantém a situação como está. A mulher continua tendo que levar o processo para a Secretaria de Mulheres e pouca coisa é alterada na forma como esse assunto é tratado. Nós estamos falando de um PT que avança na esquerda, que avança no socialismo e, para avançar de forma socialista, nós precisamos avançar na luta de mulheres e na luta feminista. É importantíssimo que o 6º Congresso Nacional do PT discuta para fora do partido essa pauta de mulheres, mas nós não podemos nos omitir com as situações que acontecem internamente. Nós, jovens mulheres, nós, mulheres de todas as idades, precisamos estar representadas e não podemos, em nenhum momento, deixar com que isso passe. Conto com vocês. Companheiros, não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher Não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher Não é o mundo que a gente quer Não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher Não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher Não é o mundo que a gente quer Não é o mundo que a gente quer A violência contra a mulher Não é o mundo que a gente quer Vamos lá, companheiras Olha aqui Olha Companheiras Não há socialismo Sem feminismo Sem feminismo Sem feminismo Companheiras Companheiras e companheiros Essa é uma das partes mais bonitas do nosso congresso Por escrito Então Por escrito Então Olha Companheiras, companheiros Por escrito Essa é uma das partes mais bonitas do nosso congresso Então vamos agora com toda a serenidade Proceder a votação das duas propostas Ambas de defesa das mulheres Contra a agressão, contra o machismo Mas há nuances que vocês aqui Nós todos vamos decidir Então Primeira proposta Proposta apresentada pelas companheiras Martinha e Misa Boito A segunda proposta Apresentada pelas companheiras Rosana, Luciana e Júlia Eu vou nominar, portanto, as propostas E nós vamos fazer a votação Proposta 1 Defendida pelas companheiras Martinha e Misa Levante o crachá Pode baixar Pode baixar Proposta 2 Defendida pelas companheiras Defendida pelas companheiras Pela 2 Companheiros, companheiras Pela mesa No visual da mesa Ganhou a proposta 2 Nós vamos contar Nós vamos contar Nós vamos contar Nós vamos contar Vamos contar Nós vamos contar Nós vamos contar Pessoal Eu não votei em nenhuma das propostas Aqui na mesa No visual Se tem dúvida Vamos contar Rui Nós vamos contar Nós vamos contar Mas não grite Respeite a mesa Ouçam companheiros e companheiras Na mesa Tinha uma definição pelo visual Esse visual está questionado Nós vamos contar Não tem outro jeito Não venham com história Que aqui é no grito Aqui é no voto Nós vamos contar Pessoal Atenção 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 Na mesa Na mesa Por isso que eu proclamei o resultado Na mesa Espera um pouquinho No visual No visual Passou essa impressão Toda vez que tem dúvida no visual Questionado pelos participantes Vota Toda vez nos congressos do PT Nos encontros Quando no visual Quando no visual Quando no visual Há contestação Vota 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 as duas propostas Vota 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 Recolhendo os crachás No plenário Recolhendo os crachás De delegado E delegada Vamos fazer uma nova Rapidinho Uma nova Faz uma nova Faz uma nova Pessoal Vamos sentar Vamos sentar Nós vamos nomear Companheiras e companheiros Todo mundo sentado A gente vai contar Crachá por crachá Tá bom? Pessoal Chegamos a um acordo aqui Três companheiras proponentes De um De uma proposta E três da outra Vão em conjunto Percorrer o plenário Contando Então Primeiro Primeiro Ninguém Ninguém pode mudar de lugar Ninguém pode mudar de lugar Pessoal Quanto vai contar Vou pedir para o companheiro João Pedro Cadê o João Pedro? O companheiro João Pedro Vai informar a vocês Que há uma eleição Para governador No Amazonas E nós temos candidato Companheiros e companheiras Do sexto congresso Do nosso partido É um informe E um convite Uma convocação No Amazonas No Amazonas Um minuto Um minuto Vai contar Vai contar Vai contar Um minuto Gente No Amazonas Nós haveremos Vai ter uma eleição Diretas Para o governo Do estado Do Amazonas Agora No dia 6 De agosto E nós estamos pedindo Uma manifestação Do nosso congresso Em apoio A candidatura Do partido Dos trabalhadores Que o nosso companheiro Está em terceiro lugar Nas pesquisas Companheiro do partido Que deve Congregar Os partidos De esquerda Nesse projeto E nós vamos disputar Com os velhos candidatos Oligárquicos Lá no Amazonas Então é o apoio É o José Ricardo Nosso candidato Ao governo Pelo partido Dos trabalhadores Obrigado João Pedro Vocês estão prontas Para iniciar a contagem Companheiras Companheiras Pergunto de novo Posso iniciar A votação? Posso? Então atenção Atenção Repito a orientação Companheiros E companheiras Quando for chamada Proposta 1 ou 2 Eu explico o que é Levanta o crachá E fica no lugar Quem sair do lugar Não será contado As companheiras Vão contar Fila por fila E depois Eu voto Outra proposta Então atenção Os companheiros É o crachá vermelho Do fundo Crachá vermelho Do fundo Delegado e delegada Só Nem mais um Nem mais menos Companheiros Que são favoráveis E companheiras A proposta Defendida aqui Pela Misa Boito E pela Martinha Por favor Levante o crachá E fiquem com o crachá Levantado Até a contagem Tem gente andando E se mexendo Vai dar rolo Na contagem Fiquem sentados E sentadas As pessoas estão contando Estão os dois lados Contando Companheiros Companheiras Vamos ver aqui O resultado Pelas duas Confere Tudo bem 242 votos 243 243 votos Para a proposta 1 Agora Vamos para a proposta 2 Proposta 2 Vamos sentar de novo Vocês viram que deu certo Vamos sentar Pessoal Vamos agora A segunda Os companheiros E companheiras Que são favoráveis A proposta de número 2 Defendida pelas companheiras Rosana Luciana E Júlia Levantem o crachá E fiquem sentados Proposta 2 Proposta 2 Levante o crachá Quem é a favor Da proposta 2 Duas Três 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 Abstenções Qual é o resultado Companheiros Companheiros E companheiras Eu vou proclamar o resultado Proposta 1 Duzentos e quarenta e três votos Proposta 2 Duzentos e trinta votos Olha aqui Partido Partido É das trabalhadoras Partido Partido É das trabalhadoras Partido Partido É das trabalhadoras Pessoal Olha aqui O Lula O Lula vai vir pro plenário agora Ele tá precisando viajar Eu quero ler o resultado O meu partido Eu boto fé Porque ele é presidido por mulher O meu partido Eu boto fé Porque ele é presidido por mulher No meu partido Eu boto fé Porque ele é presidido por mulher No meu partido Eu boto fé Porque ele é presidido por mulher O Lula tá precisando viajar A gente quer que ele participe Disso aqui Então vamos sentar por favor Eu vou ver o resultado Da votação oficial Assinado pelos fiscais De chapa E portanto não tem Nenhuma contestação Por favor Vamos sentar Vou ver a proposta Em defesa das chapas Primeiro Chapa optei 42 votos 7,22 Em defesa do Brasil Em defesa do PT Em defesa de Lula 290 votos 49,83 Chapa Esperança Vermelha 35 votos 35 votos 6,01 Anula o impeachment Nenhum voto Partido é para todos 62 votos 10,65 Muda partido Lindbergh presidente 153 votos 26,29 5 votos brancos 8 votos nulos Num total De 595 votantes Passo agora A ler O resultado Da eleição Para presidente José de Oliveira Zero voto Não O companheiro não era delegado Não podia votar gente Lindbergh Farias 226 votos 38,1 Companheira Glaise Hoffman 367 votos 61,89 Convido Convido a companheira Glaise Hoffman Companheira Glaise Hoffman Eu voto Eu voto Eu voto PER Eu voto Pessoal, eu quero convidar a companheira Glaise Hoffman, a nova presidenta nacional do PT, para assumir a condução dos trabalhos a partir de agora. Não, aquela turma pode estar. Eu vou... Vocês em caminho. Companheiros, companheiras. A presidenta Gleice já é presidente, mas espero ela chegar para passar a palavra para ela e ela assumir a condição dos trabalhos, está bom? Não que vai incendiar, Márcio. Nossa, são esses temas. LGBT, juventude, isso aqui tem acordo, é só ele estar lá e votar. Unidade do PT, avançar para valer, unidade do PT. Cadê o Florizaldo? Isso aqui é oficial. Esquerda e socialista, juventude, petista, esquerda e socialista. Cadê o... Cadê o... Cadê a... Aqui está a juventude do PT. Pode temer, pode temer, pode temer, aqui está a juventude do PT. Pode temer, pode temer, pode temer, pode temer. Aqui está a juventude do PT. Está chegando com o Lula. Temer, pode temer, pode temer. Temer, também tem de... Temer, também temer. Temer, pode temer. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou precisar muito da ajuda, da força e da unidade de todos vocês. Viva o PT e vamos em frente! Gente, vou passar aqui para o presidente Lula para dar um oi para vocês. Olha, apenas dar os parabéns a cada um de vocês que veio para cá como delegado ou delegada, a cada companheiro ou companheira que veio aqui como simpatizante, como convidado, a cada companheiro representante das delegações estrangeiras que vieram aqui. Mas, sobretudo, nós temos que agradecer com todas as coisas que possam ter acontecido a direção executiva nacional, presidida pelo Comperu e Falcão, que conduziu esse partido por seis anos. Obviamente que a gente só será criticado quando a gente está no poder. Quando a gente não está, é mais difícil a gente ser criticado. Todo mundo aqui já foi oposição, todo mundo já foi governo, e nós sabemos que, às vezes, é mais fácil a oposição do que governar. Eu queria dar os parabéns à participação do companheiro Lindbergh nessa disputa que está fazendo com as coisas. Me parece que um outro companheiro que disputou também... Eu não vi o Zé de Oliveira, eu não vim aqui no debate para ninguém dizer que eu estava querendo influenciar alguém, botar em alguém. Eu me afastei desse debate aqui. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muita gente... Muita gente está sempre apostando que amanhã o PT será menor. Muita gente aposta todo dia que o PT acabou. Eu lembro que, nas últimas eleições para a prefeitura, muitos colunistas, muitos daqueles ignorantes que acham que são formadores de opinião pública, dizem que o PT acabou. Agora o PT acabou. Agora, de verdade, o PT acabou. E eu queria dizer para vocês que esse partido nasce mais forte. Quanto mais a crise, quanto mais ataques esse partido recebe, eu lembro quando estava na operação policial do meu salão contra o PT, eu lembro de um pé que foi feito que compareceram 400 mil pessoas para votar. Isso deixou o chamado formador de opinião pública perplexo. Como é que um partido como o PT ressurge das cinzas quando é atacado? E agora é a mesma coisa. Agora é a mesma coisa. Hoje, eu fiquei sabendo que o Ministério Público pediu a minha condenação, a minha prisão, não sei porquê. E veja o que está acontecendo nesse país. Em qualquer lugar do mundo, para você ser condenado ou até indiciado, as pessoas têm que ter prova para indiciar. Para indiciar ou para pedir prisão. Aqui no Brasil, o fato de você ser inocente é você ser culpado. Porque se não tem prova, é porque tem que prender mesmo, porque não precisa mais prova para nada nesse país. Eu queria apenas dizer o seguinte. Eu tenho uma história nesse país. Eu não tenho desafiado a justiça, eu não tenho desafiado o Ministério Público, até porque o Ministério Público é uma instituição que eu respeito, ajudei a fortalecer como deputado constituinte. O que eu tenho é contra as meninices dos procuradores da Lava Jato. Que assumiram o compromisso de serem emprestadores de informação para a Globo. A Globo assumiu o compromisso de transformar as inverdades em verdades. E agora eles estão sem saída. Porque como é que vai, depois de dois anos e meio, dizendo que o Lula era culpado. Prendi o Rui Falcão, agora o Lula vai ser delatado. Prendi a não sei quem, agora é o amigo do Lula. Ou seja, já prenderam os 700. E o máximo que eles estão conseguindo com a delação é alguém dizer, eu acho que ele sabia. Eu não sei se o Procurador-Geral da República, o Moro, que tinha um amigo procurador que foi preso e que ele até pediu desculpa na televisão, ou ficou chateado porque o procurador era amigo dele, queria fazer jantar para o procurador, o procurador fazer para ele. Eu não sei se a teoria do domínio do fato fala para ele, se ele sabia que o cara era ladrão. Eu não sei. De qualquer forma, De qualquer forma, de qualquer forma, eles estão, eu já cansei de falar, desafiados a encontrar um dólar, um peso ou um real, sabe, de propina nas minhas contas. Não adianta, não adianta fazer delação para nego dizer, ah, eu tinha uma conta para o futuro do Lula. A conta está no nome de quem? A conta está no meu nome. Esse cara, até uma conta falsa, ele roubou. Porque quem diz graçado de amigo é esse que quer fazer uma conta para o meu futuro no nome dele, sem me avisar. Então, eu acho que esse país não comporta mais o tipo de brincadeira que estão fazendo com o país. Se a Globo entrou nessa gelada de transformar a principal grade dela num denuncismo, ela que tem que encontrar uma rota de fuga e que ela saia desse emaranhado e dessa enrascada que ela entrou, a Polícia Federal que saia disso e o Intertube que saia disso. Eu, a única coisa que eu vou dizer para vocês, se tudo isso é para evitar que o Lula possa vir a ser pretento candidato, deveria primeiro pedir para o PD se o PD vai me indicar ou não. tem tempo ainda pela frente. Segundo, eles tratam de anunciar quem é o candidato deles. Por quê? Companheiras e companheiros, eles que tratam de anunciar que é o candidato deles, que ele gostaria que fosse, eles que tratem de fazer isso, porque eles agora vão aprender uma lição a mais, vão aprender uma lição a mais, porque quando o PT era dirigido por homens, o PT era bom, agora que o PT está assumindo a responsabilidade de ter, depois de 37 anos, a primeira mulher presidenta do Partido dos Trabalhadores, é que eles vão saber, é que eles vão saber como é que esse partido vai ser daqui para frente, mais ousado, mais ousado, mais aguerrido, mais organizado e mais combativo e agora com a cara muito mais bonita, né? Olha aqui quem já foi presença agora, a nossa loura aqui, sabe? Então, gente, olha, parabéns a vocês, parabéns, de coração, mais uma vez você der uma demonstração que nós não somos um partido qualquer, nós não somos um partido fisiológico, nós não somos um partido que pensa em cada militante, a gente pensa, na verdade, em cada cidadão brasileiro e eu quero dizer para vocês, a preocupação que eles têm com o PT é porque eles sabem que o PT, voltando a governar esse país, o PT sabe como acabar com a fome, como colocar a criança pobre na escola, como tratar com respeito o índio, como fazer aceitamente reforma de área, como tratar a mulher, o negro, o PT sabe, já fez e vai votar a fazer. Quem quer que seja candidato? Porque ele não é calacrada, eu serei um bom candidato, serei um bom cabeleitoral em qualquer circunstância. Então é o seguinte, só tem um jeito deles saírem dessa enrascada, é pedir desculpa pelas mentiras que contaram a mim, pedir desculpa pelo que eles fizeram com a Marisa, pedir desculpa. E aí a gente volta à normalidade, enquanto não, eu vou continuar deixando eles encrencados. Sabe, o Colo não aguentou uma capa da revista Veja, uma capa já derrubou o Colo, o Aécio com meia capa já caiu, está em depressão e eu já tenho 52 capas, 21 horas do Jornal Nacional e eles não vão. Só há um jeito deles me derrubarem. É o dia que vocês falarem para mim, Lula, nós não queremos mais você, o sindicato dizem Lula, nós não queremos mais você e as mulheres dizem Lula, nós não queremos mais você. O que será? Impossível aqui. Querida, querida Gleice, olha, eu sou um dos responsáveis de ter emitido você nessa encrenca. Então eu quero dizer para você o seguinte, em qualquer situação, qualquer, em qualquer situação, eu quero que vocês saibam que eu estarei de corpo e alma, eu tenho que eu, a bancada de senadores, a bancada de deputados, os militantes. Não é você, não é você, sabe, que vai se defender sozinha. Esse partido, com esse bando de homens e mulheres, verdadeiros guerreiros, nós seremos, sabe, os impulsionadores, sabe, da tua governança no PT. E ele sabe que para enfrentar você terá que enfrentar um exército muito grande de homens e mulheres. Por isso, boa sorte, querida, boa sorte. Você tem que preparar tua filha, preparar o Paulo Bernardo, porque a ausência será muito maior daqui para frente. Gente, parabéns ao Partido dos Trabalhadores. Partido! Partido! É da Trabalhadora! Partido! É da Trabalhadora! Põe ela pra mim! Partido! É da Trabalhadora! Parabéns ao Partido dos Trabalhadores. 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 Então, esse foi o sexto Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, batizado de Marisa Letícia Lula da Silva. Vocês acompanharam durante todo o dia debates, polêmicas, às vezes muito difíceis, muito duras, mas que no espírito da construção de um partido como o PT foram todos resolvidos, debatidos em plenário. O presidente Lula acabou de falar sobre o Congresso, sobre a importância da unidade do PT e sobre essa profecia que nunca se concretiza dos grandes meios de comunicação, que o PT está acabando. Para quem assistiu a gente de casa, apesar das falas duras e do debate duro, como é a tradição do PT, o encontro foi marcado por muita unidade. Tanto Lindbergh, como Glaze, como o senhor José de Oliveira, o candidato negro de Pernambuco, que também foi candidato e participou do debate, fizeram falas contundentes em defesa do PT, em defesa dos legados dos governos de Lula e Dilma e apresentaram à militância grandes falas, apresentaram análises de conjuntura bastante elaboradas. E os filiados do PT, jovens, mulheres, negros, deputados, tiveram todos eles a possibilidade de defender suas teses aqui em plenário, nos grupos de discussão, durante esses três dias de Congresso. O plenário agora vai ser retomado. Vamos ver aqui. A garantia de nós dialogar com os setores... Neste momento, mais uma polêmica. Como a gente não escondeu nada até agora, nós não vamos esconder de novo. Tinham duas propostas de resolução que estavam para ser votadas. Existe um debate que foi feito de encaminhar o Diretório Nacional. Uma parte dos militantes ainda estão ali na frente do palco pedindo para que seja votado. O encaminhamento da mesa é que não existe mais quórum no Congresso para que essa votação possa ser encaminhada. Vou pedir aqui para a mesa para que continue diretamente aberto, então, ali no plenário principal, para que quem está nos assistindo possa acompanhar esse final de transmissão e final de Congresso. Como o companheiro Romênio abandonou o plenário, deixou o microfone aqui, não encerrou essa plenária, e agora nós vamos colocar em regime de votação. Em regime de votação. Aprovado o fundo para a juventude. Aprovado o fundo para a juventude. A proposta, silêncio, a proposta que nós estamos apresentando aqui em conjunto da juventude do PT é uma formulação histórica do primeiro, do segundo, do terceiro Congresso da Juventude do PT. Nós estamos apresentando aqui, vide ao que as mulheres conquistaram, 5% do fundo partidário para a juventude do PT. É isso que nós estamos apresentando. Em regime de votação, os companheiros e companheiras que são favoráveis a essa proposta, em regime de votação! Vamos contar os crachá! Vamos contar! Para registrar, para registrar, para registrar, para registrar, em regime de votação, a contrários do plenário, a proposta apresentada pela juventude do PT. Contrário! Contrário! Em regime de votação, quem é contrário? Abstenções! Alguma abstenção no plenário? Aprovado! Aprovado! Por unanimidade, os 5% do fundo partidário para a juventude do PT! E vamos apoiar a Secretaria Nacional da Juventude do PT! Som! Companheiros, desce da mesa! Vamos fazer um ato, mas... Desce da mesa! É da mesa, não é do palanque, não! É só da mesa, para não cair o negócio! Calma, calma, calma! Vamos, vamos! Bom, nós vamos continuar porque não terminou o conjunto de votação que nós queremos apresentar aqui! Temos uma apresentação da proposta dos companheiros... LGBT! LGBT! Boa tarde, companheiras e companheiros! Nós do setor LGBT, nós do Partido dos Trabalhadores, que historicamente defendemos a luta contra a discriminação, contra a LGBTfobia, nossa demanda está desde o início da fundação desse partido, e nós viemos aqui no 6º Congresso pedir para que todos os congressistas desse partido, para que todos os delegados e delegadas aprovem a criação de uma secretaria LGBT, para que a gente seja novamente vanguarda na luta LGBT e dos movimentos sociais. Então, a nossa secretaria, a gente precisa ter voz, pedimos o voto em regime de votação. Quem concorda com a criação? Quem concorda com a criação da secretaria LGBT do PT? Abstenção! Contrários! Por unanimidade, aprovada a criação da secretaria LGBT do PT, no 6º Congresso Nacional LGBT do PT. Criação! Bênis de broch根! Criação! Criação! Beijo homem, beijo mulher, tenho direito de meia pra cruzar As gay, as bi, trans e sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução As gay, as bi, as trans e sapatão, tão tudo organizada pra fazer revolução Pessoal P, 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 P Eu acho que é importante a gente registrar aqui Que o que aconteceu em relação à juventude e à população LGBT Foi um desrespeito As pautas estavam na mesa, tinham sido encaminhadas E elas deviam ter sido votadas com a mesa constituída Nós não podemos admitir esse tipo de desrespeito Na democracia interna do nosso partido Então a gente fez assim esse ato aqui Mas a gente precisa registrar e repudiar esse tipo de construção Que coloca de tipo subalterno as pautas que são centrais e estratégicas Nesse momento da conjuntura Inclusive na luta contra o golpe Na luta pela eleição do presidente Lula Que vão ser fundamentais, tá mobilizando não só a juventude Mas também a população LGBT Os negros e negras Então deixar aqui essa moção de repúdio E eu acho que nós precisamos fazer uma moção Pra ser encaminhada pro diretório e pra executiva estadual Do desrespeito que a juventude e a população LGBT Sofreram nesse congresso Bom, companheiros e companheiras Eu ainda tenho um recado antes de encerrar E vou passar a fala pra companheira Selma Cadê a moçada? Tá todo mundo aqui Companheiros, companheiras Eu quero falar uma coisa pra vocês Não, eu sei que tá aprovado Calma, pessoal Olha, o que eu quero falar é importante Há acordo da maior parte das forças políticas De que é necessário construir a autonomia da juventude Eu sei, mas eu quero fazer uma declaração Vocês podem deixar eu falar um pouquinho? Quem falou não foi a juventude? Então o que eu quero dizer a vocês é o seguinte É muito importante que essa discussão seja retomada Na direção nacional do partido Eu entendi que foi decidido Mas é muito importante que a discussão seja retomada Há um problema na nossa direção Que levou não só a situação da proposta da juventude Ser apresentada hoje em relação à vinculação de recursos Como a secretaria de combate ao racismo Como a questão da secretaria LGBT E como tantos outros setoriais e secretarias Que não tem na direção hoje Um planejamento efetivo e destinação de recursos Construída no âmbito da executiva nacional Então o que eu estou dizendo aqui a vocês É que é fundamental que essa discussão continue no diretório nacional Apesar da votação que foi feita aqui Ou por causa da votação que foi feita aqui Por quê? Porque é preciso que se discuta num cenário de redução do fundo partidário Num cenário que vocês conhecem muito bem Em que o PT está sendo acusado Em que o fundo partidário Deixa eu falar moça, por favor Deixa eu acabar de falar Isso é um problema de todos nós Não é um problema só da direção E isso tem que ser discutido junto com a vinculação O que eu estou dizendo a vocês É que esse debate tem que ser feito Ele é legítimo, é necessário E eu espero que na próxima reunião do diretório nacional Estas questões Perdendo a compostura aqui com a blusa Que estas questões possam ser tratadas coletivamente Incluindo a juventude e também os companheiros LGBT Que se manifestaram nos grupos Que se manifestaram aqui Em relação às mulheres Em relação ao combate ao racismo Eu entendo que vocês têm todo o direito De se manifestar De feito o que vocês fizeram aqui Agora é importante, muito importante Que a discussão continue no âmbito da direção E que a gente consiga ter um planejamento Que não é só orçamentário Não é só o problema orçamentário É também da prioridade política No debate interno Na construção do diretório nacional Porque a pauta Da juventude Não pode acontecer Só de vez em quando Esse é um tema da executiva nacional E tem que ser um tema da direção nacional Então eu peço a vocês Que se organizem o mais possível Para que esse debate chegue à direção E a gente consiga Com a nova direção Tratar não só da questão da juventude Mas do conjunto das questões que foram aprovadas Propostas em relação a esses temas Não foi bom o que aconteceu Não foi bom mesmo Mas é muito importante Que a gente não desista do seguinte É o debate E a construção coletiva do nosso partido Que vai superar essa situação E vai conseguir Que a juventude Estruture sua autonomia Para valer Mas que também Construa a direção do PT O debate sobre A relação da juventude Com a direção Também educa a direção E é importante que vocês Tenham isso em mente E coloquem isso No centro da pauta do partido Nesse momento Então é isso Eu acho que nós não temos Que encerrar o nosso congresso tristes Vamos continuar a organização Para lutar E trazer a pauta da juventude Para o centro do debate do partido É isso que eu tinha a dizer para vocês Como membro do Diretório Nacional Eu não sei se eu vou continuar No Diretório Nacional Mas se eu continuar Eu quero falar do meu compromisso aqui Não só de voto Não é só esse o problema Não é só votar na autonomia Mas é votar na construção política Do debate sobre juventude No partido dos trabalhadores Isso não é um compromisso individual Isso é um compromisso coletivo Eu não estou falando aqui em meu nome Eu estou falando em nome aqui De muita gente E vocês podem ter certeza disso Obrigada Antes de terminar Nós temos aí Sim, sim Está aprovado aqui E não só Foi a agenda de juventude E não foi a juventude que aprovou aqui Foi o plenário que aprovou Eu quero colocar Antes de Antes de nós Eu vou passar ainda para dois companheiros Dar um recado Mas eu quero dizer aqui Como sugestão que os companheiros colocaram Nós vamos apresentar Para o conjunto dos estados E dos delegados Na verdade um manifesto Assinado Por um por um dos companheiros Que votaram aqui conosco Para a gente apresentar O conjunto do partido Do diretório Mas antes Mas antes Antes de terminar aqui Eu vou passar para dois companheiros Falar E vou encerrar o congresso Galera Para concluir esse congresso O que foi feito aqui pela juventude É algo necessário Porque No quarto congresso do PT Se a gente ler o estatuto Do partido dos trabalhadores Está lá escrito Que tem que ser garantido Para os setoriais E para as secretarias setoriais Espaço de interlocução Com os movimentos sociais Para poder rodar A estruturação Duas reuniões por ano Diversos fatores Que o diretório Não cumpre o estatuto Do partido dos trabalhadores Se a gente for Para o âmbito do setorial Eu sou coordenador Do setorial nacional De direitos humanos Do partido A gente não garantiu Em quatro anos de gestão O partido não garantiu Uma reunião nossa Do nosso coletivo Não garantiu um Né Teria que ter oito Não garante Por exemplo O direito a fala No diretório O direito a fala Não é só deixar a gente entrar não O direito a fala A gente vai ter que chegar lá E a gente teve que tirar Dinheiro do nosso bolso Para poder ir No nosso reunião de diretório E pautar a nossa pauta Pauta dos direitos humanos O Carlos Alves aqui Na questão da pauta LGBT E isso enfraquece A discussão internamente partidária Então é muito fácil Dizer que a galera da juventude aqui Radicalizou demais Né Quando o partido Não cumpre O próprio Seu estatuto E a ação direta É legítima Como foi feito aqui Quando Quando não se cumpre A lei E quando não se cumpre O regimento partidário Então Todo o apoio A juventude do PT Nessa pauta Que é justa E legítima E que não representa Só a juventude do PT Mas representa Todos os setoriais Do nosso partido Botar o Carlos Alves aqui Condenador nacional De setoriais LGBT do PT Rapidinho Queria agradecer A juventude Que fez Uma belíssima ocupação É isso que a gente tem que fazer Desde Salvador A gente estava escutando Que era consenso E houve um dissenso Dessa comissão Que não aceitou A nossa secretaria Então foi aprovado Como 5% Da juventude Obrigado O PT Viva a juventude Vamos continuar Caminhando junto E se a Selma Ainda estiver aí Eu vou para São Paulo Para a próxima reunião Do DN E convoco essa juventude Para lá Para a gente efetivar A vitória de hoje Obrigado Farina Companheiro Rapidinho Um minuto Tá É mais uma questão De ordem É o seguinte Eu sou do Acre Sou Rebeca Vim há 3 dias de ônibus Para pedir os 10% Do fundo partidário Para o partido E a gente vem Com um teto de 5% A gente abriu mão Entendeu Então a companheirada Isso é uma vergonha Todas as vezes Que nós vamos falar Em questão de juventude Em questão de negros LGBTs O plenário é vazia Que vergonha Eu me sinto envergonhada De vir 3 dias Do lado do Acre Para passar por uma situação dessa Então companheiros Vamos Vamos repensar Como é que a gente Está construindo a juventude E como é que eles Estão nos representando hoje Que hoje o partido Devia valorizar a juventude Porque nós construímos Essa merda aqui Entendeu Então vamos construir Vamos melhorar esse discurso E não vamos esvaziar Esse plenário Companheiros e companheiras Do 6º Congresso Nacional do PT Muito obrigado E com muito orgulho A juventude do PT Encerra o 6º Congresso Nacional do PT A juventude do PT E o coletivo GLBTT do PT Eles organizaram aqui Uma ocupação do palco Para reivindicar a aprovação De duas resoluções importantes Uma que criava a secretaria de GLBTT Ô mamão Vem cá Vem participar aqui comigo Uma que criava a secretaria GLBTT do PT E uma outra que garantia a autonomia Para a juventude do PT E 5% Do orçamento do PT Especificamente para a juventude Quem assiste Tem gente que fica na rede assim Que absurdo Jogaram o PT no chão Onde já se viu É que as pessoas Não estão habituadas Em um congresso De um partido político Transmitido em tempo real O tempo todo para as pessoas Isso é normal Na trajetória do PT Aperta daqui Tem questionamento de lá O importante é o discurso É o tom de unidade Que o PT construiu nesse congresso Não é isso? Eu inclusive estava dizendo Que se o PT Na plenária Na plenária final Tiver confusão Não é o PT É isso aí O PT só é diferente Justamente por causa da divergência Quando a gente Debate exaustivamente Qual é o melhor rumo Que a gente quer para a política Vai ter várias posições Dentro das tendências E é isso que faz o PT Ser tão orgânico Tão plural E um partido Que é o maior partido de massa Dos trabalhadores da América Latina E o período da juventude Tem fundamento Desde 2001 A gente luta Para que a gente tenha Financiamento Do fundo partidário Para as ações de juventude Não dá para mais Para a juventude Ficar passando pires Para desenvolver suas ações E eu costumo dizer Que se a gente Não disputar a juventude Com a nossa juventude PT A juventude Dos partidos de direita Vão disputar Olha a crescente O MBL disputa Com o financiamento Dos partidos golpistas Mas disputa A MBL Olha o número Olha como é que está O pensamento da juventude Com relação ao Bolsonaro Isso é a falta de investimento E no debate Que nós fazemos Com a juventude Nos espaços Na disputa De fato de poder Então nós temos Que investir na juventude E é legítimo Eles estarem pedindo isso É 5% do fundo partidário É 5% do fundo partidário O que é isso Não é nada Aí a direção Aí a direção Trata como se fosse Um caso pequeno Não é É política de juventude Se a gente pegar E olhar Estatisticamente O número de eleitores Entre 16 e 29 anos Nós vamos ter em torno De 30% do eleitorado Brasileiro É muita coisa E é quem vai dialogar Com a juventude brasileira É a juventude do PT Não é a Gleice Não é o Lula O Lula Ele vai representar Um sonho Um projeto Quem vai para a rua Pedir voto Em nome do Lula É a juventude do PT Então ela tem que ser Olhada com mais carinho Pela direção nacional E tomara que O diretório nacional Referende O que o plenário Acabou de aprovar Para os 5% De financiamento Para a juventude do PT É para quem está nos assistindo Entender o que aconteceu Então A mesa encerrou os trabalhos A juventude do PT Ocupou a mesa E encaminhou a votação Tinha público Ainda que tinham delegados Não dá para a gente saber Quantos tinham Mas tinham delegados E esses delegados Votaram favoravelmente A essa medida Por unanimidade Então o que eles vão fazer agora Eles vão mandar Essa resolução Para a direção nacional Do partido Que já havia dito Que esse será tema Será pauta Da próxima reunião Do partido Não é isso? É E aí Olha O que todo mundo fala A juventude tem que se organizar A juventude tem que se planejar A juventude tem que A juventude é organizada A juventude faz planejamento E a juventude vai para a luta É a juventude que bota a cara Nas ruas Nas escolas Então esse discurso De que a juventude não está organizada Que a juventude não tem planejamento Isso é balela A direção nacional tem que entender Que a juventude é importante Para o processo de transformação Da sociedade brasileira Se o maior partido de massa Que é o PT Não entender isso E a sua direção não entender Eu vou dizer que o seguinte O que nós jovens Estamos fazendo na política Esse é o meu questionamento Então tomara que Essa nova direção nacional Referende isso E comece a aplicar O 5% De financiamento Para a juventude Muito bem Mamão Obrigado Valeu Pela participação Bem vindo ao congresso do PT Mamão que ficou famoso No Big Brother Brasil E levou pautas importantes Não dá nem para falar Que é do campo progressista A pauta dos humanistas Discutiu direitos humanos Discutiu coisas importantes Num ambiente hostil Que a esquerda Tradicionalmente não participa Na realidade A esquerda até participa Eu não vejo sindicalista Negar a entrevista para a Globo Eu não vejo parlamentar Negar a entrevista para a Globo E aí o seguinte Cavalarreado passa Eu estava dialogando Com a classe trabalhadora Eu estava dialogando Com a classe EDIE Que assiste Globo E estava defendendo um projeto Que é um projeto vitorioso Para o Brasil Natural que nós cometemos erros Mas os nossos acertos São muito maiores Do que os nossos erros E eu acho que Esse reconhecimento agora Do público E principalmente agora Da militância do PT Demonstra que nós tivemos Um êxito No que a gente propôs a fazer Foi tudo muito bem planejado Quando eu recebi a notícia De que eu iria participar Para o reality show Eu fui lá para transmitir Princípios, valores E que o seguinte Nem todos os valores São monetários E acho que consegui Passar isso E estou aqui Estou na luta Podia estar em balada Podia estar em festa Não sei o que Eu estou não Estou discutindo política No 6º Congresso Nacional do PT Muito obrigado Mamão Um abraço A gente se vê Até mais Vem cá Michelle A gente já ouviu Juventude aqui Foi um grande congresso Um debate Muito qualificado Agora no final aqui Quem está nos assistindo A gente manteve no PT Na Fundação Perseu Abramo A transmissão ao vivo Estamos ao vivo ainda aqui Ah tá Então quem assiste Então quem assiste O Mamão até estava brincando Se não tiver uma confusão Na plenária final Não é o PT Então quem assiste Nunca participou Falando Nossa como que é isso Isso é normal Um partido plural Democrático E que tem um pedaço Razoável Que ficou insatisfeito Com o caminhamento Protesta Não é assim? É A questão era o seguinte O caminhamento era Passar para a Gleis Que conduziu a mesa E ter dois temas Que a gente tem Como um princípio No partido Que é a juventude E a luta contra a discriminação Então ficou E Mulheres Voltou primeiro Por uma agenda Do presidente Do presidente Lula É Teve que se antecipar E ao mesmo tempo A mesa Se desfez Sem encerrar o congresso A juventude E nós LGBTs Que estávamos Ansiosos De botar nossa pauta Para o sexto congresso A pauta LGBT Que a gente defendeu E que foi aprovado Porque o encerramento Do congresso Foi por meio da juventude Por meio de uma ocupação Na mesa Porque não encerraram o congresso É a criação Da secretaria LGBT Nós estamos organizando O Partido dos Trabalhadores Desde sua fundação E nós organizamos O LGBT Tem várias frentes De lutas E que agora Nós precisamos Com esse cenário conservador Que está o Brasil hoje As pautas LGBT Sempre sendo colocadas Em segundo plano Nós precisamos Ter uma secretaria LGBT Para que possa Para que a gente possa Estar nos picos Das discussões E não terceirizando A nossa fala Para uma outra secretaria Então Há uma necessidade Da criação De uma secretaria LGBT No PT Por toda essa questão Que a gente está vivendo hoje No retrocesso Das políticas públicas Que inclusive O modo petista De governar Que inclui As coordenadorias Que o companheiro Lula fez Que inclui Inclusive As coordenadorias As conferências nacionais LGBT Que nós temos plano Para o futuro Nós não podemos Os partidos de esquerda Já compreenderam isso E nesse sexto congresso Desde o quinto Foi aprovado E não foi implementado E no sexto congresso Nós viemos reafirmar A luta Dos partidos Do partido E você vê Que não é a direção Porque o plenário Voltou inteiro Quem estava aqui Aprovou A secretaria LGBT E tem também A noção E a importância De quem estão representando Na sua cidade E no seu estado Então a gente precisa também Sentar e organizar Isso foi uma proposta Da Gleice A Gleice já colocou Na fala dela inicial E a gente está reafirmando Seria muito bonito O congresso Ter terminado Mas Né Com todo mundo votando E a presidenta Encaminhando isso Para que o próximo diretório Faça o seu trabalho E encaminhe Muito bem Obrigado A gente precisava Explicar para as pessoas Né Porque quando Alguém falou ali Que então Acabou o congresso A juventude E a comunidade O núcleo de LBTT Que reivindica A secretaria Ocupou o palco Deu o seu recado E é importante Que as pessoas Saibam do que se trata Aqui Não é isso? Muito obrigado Pela sua participação Então a gente segue É isso O congresso Hoje no seu último dia Foi marcado Por votações Importantes De conjuntura Pela questão internacional Nacional Pela política de alianças Foi marcado Por um debate Programático profundo Pela votação E eleição Da senadora Glaise Hoffman Como nova presidenta do PT Com 60% dos votos O senador Lindbergh Farias Teve 38% dos votos O clima aqui no final do congresso Um clima festivo De divergência Como é o ambiente Partidário De qualquer partido O que diferencia O PT E essa cobertura De outros partidos É essa possibilidade Que você que está em casa Tem de acompanhar Isso ao vivo A parte boa As críticas As brigas Porque é disso que é feito Um partido E essa decisão É uma decisão Da direção Do PT Que se encerra agora Uma decisão Da direção executiva Comandada pelo presidente Rui Falcão Que determinou Que esse congresso Fosse inteiro Ao vivo Para que você pudesse Nos acompanhar Então é isso A gente encerra aqui Obrigado a quem nos acompanhou Existe forma De furar o bloqueio midiático É evidente que o Brasil Precisa de regulação Dos meios de comunicação Mas enquanto esse dia não chega Curta, compartilhe E debata em redes sociais O que é a comunicação Nesse país E leve o que está acontecendo aqui E leve o que está acontecendo No seu bairro E para as redes sociais Para que mais gente saiba Um ponto de vista progressista De esquerda dos acontecimentos Beleza? Um abraço Até mais